Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área. Falar um pouquinho de um case menos popular aí no mercado, mas popular aqui no canal pra quem acompanha, né? Que a nossa antiga 3R Petróleo, né? Brava, surge com potencial de geração de caixa bastante alto. Quem tá até falando do próprio CFO, né? Aí a gente já fica assim, meio desconfiado, tá? Pessoal, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Agora de manhã saiu o Oi, agora de tarde saiu o IRB. Tem vídeo de ontem pra membro. Se você não virou membro do canal, vire, tá? Tem bastante conteúdo exclusivo, tá? Que vale muito a pena. Vai te ajudar a investir um pouco melhor. E lembrando que você pode estudar comigo, link na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá? Surge uma nova empresa na bolsa, na verdade não tão nova assim, já que a brava energia agora é justamente a 3R com a Enalta. Isso vocês já sabem, né? Na última quinta, a administração da companhia que conta com executivos de ambas petroleiras tocou o sininho que marca a nova fase. Sobre o ticker BRAV3, a empresa começará a ser negociada na B3 na próxima segunda. Ou seja, já no final do fim de semana agora, hein? A projeção é superar os 100 mil barris de óleo equivalente, o que a colocaria no mesmo patamar ou até superior que a Prio, que fechou o mês de agosto com produção diária de 71 mil barris. Já as reservas operadas da Brava somam mais de 700 milhões de barris. Tem o desinvestimento da Petrobras, que pelo contrário agora busca comprar ativos. Essas empresas, chamadas de Junior Oils, correm para se juntarem e serem menos juniores. Inclusive, a Reconcava 3R quase estudaram uma fusão que foi justamente abocanhada pela Enalta. Vocês lembram disso? Foi acho que esse ano também, né? Até agora, analistas de mercado estão otimistas com a consolidação do setor, até porque é difícil uma fusão, galera, que não traz sinergia positiva ali para a nova empresa. Casos como Itaú, Santander e Bradesco reiteraram a recomendação de compra, com potencial de alta que ultrapassa os 70%. Galera, isso daqui é só o meu estimativo, o céu é o limite. E uma das principais expectativas é que a companhia seja uma grande geradora de caixa e, consequentemente, pagadora de dividendos. Em entrevista ao MoneyThemes, o CFO da Brava, o Rodrigo Pizarro, disse que a empresa tem capacidade para gerar caixa com potencial bastante alto. É questão de saber o que fazer com esse dinheiro. Pagar dividendos, crescer de forma inorgânica ou aquisições orgânicas, investindo no próprio portfólio, que conta com ativos no mar e na terra, offshore e onshore, meio óbvio, né? Ainda não há uma resposta definitiva sobre qual será o foco. O que se sabe é que a companhia tem a capacidade de atuar em todas essas frentes. Ou seja, tira o cavalinho da chuva. Não tem nada definido sobre uma boa pagadora de proventos. Mas, de qualquer maneira, o mundo não é só proventos. Isso pode ser traduzido na própria cotação, tá? A administração, junto com o novo conselho, ainda está definindo o equilíbrio e o apetite para cada uma dessas estratégias. Ou seja, resta confiar. A Brava também deverá lidar com outros desafios, como a própria integração das companhias e imprevistos, como a queda do petróleo, né? Acho que vale lembrar, né? Brett está lá no fundo do poço, região de 71 dólares, né? Assustador. Aqui nessa semana, desabou mais de 5% e tem questões regulatórias. Na última quinta, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, paralisou o Papa Terra, importante campo de produção da companhia. Esses e outros pontos você vai ter que ler aqui na entrevista. Não vou ler toda essa entrevista na íntegra, tá? Mas basta você entrar na Money Times que você acha a matéria aqui com o título Brava Antiga 3R, surge com potencial de geração de caixa bastante alto, tá? E aí é óbvio que a gente tem que olhar para a cotação de 3R, que essa semana surpreendeu negativamente. A gente saiu ali da região dos 26,61, que é uma região importantíssima para o papel. E a gente atravessou, né? Caímos 13,27%. Vamos lá para a região do 22,87, né? Foi uma lapada, tá? Só, galera, tem que lembrar. Inclusive, eu falei lá no Instagram. Se você não me segue, me siga lá, tá? Arroba o Paipeter. Isso daqui, galera, olha a cotação de 3R, né? É um prato cheio para o investidor que tem um pouquinho de noção de longo prazo, tá? A gente já tem 3R, né? E a gente vai rodar 3R. Não tem muito segredo, tá? E comprar mais 3R. Não tem porquê você ficar de fora de uma empresa de petróleo, que acabou de fazer uma fusão importante. Vai mudar de ticker. Isso daqui é um tropeço. Isso daqui é um presente do mercado para a cotação barata, né? Tem gente que vai olhar isso daqui, essa queda, né? Já está no papel. Vai pensar assim, pô, me lasquei. Não, cara. Então, se lascou, isso daqui é um presente do mercado para você conseguir comprar um pouquinho mais barato. E no longo prazo, você não vai passar o seu PM. Provavelmente, você vai atropelar o seu PM. Vai ficar positivo, tá? Essa é a maneira de pensar. Então, galera, não é uma recomendação de compra. Não quero deixar ninguém enviesado, tá? Até aqui, né? Até nesse tipo de movimento, você tem que tomar cuidado, né? Pô, Peter falou que está muito barato, né? Vou aproveitar para encher o carrinho. Vou comprar sem muita responsabilidade. Não é isso para fazer. Óbvio que não. Não é para você vender tudo e comprar só 3R, né? Eu acho que isso daria certo. Eu acho. Eu vou fazer. Não, não porque nós seguimos regras, estratégias e disciplina, né, galera? É meio óbvio, tá? Então, 3R aqui. Aberta aqui a temporada de compras, na minha opinião. Compre com responsabilidade se for comprar. Se for entrar vendido para, de repente, especular em mais queda, vá com cuidado também. Nunca aposte contra o Brasil, tá? Mas as perspectivas são muito positivas. Obviamente, aquilo ali é tudo fala do próprio CFO. Mas o mercado está de olho em 3R. Pode parecer que não. Acaba sofrendo um pouquinho mais por causa da queda do Brent. Uma queda de mercado meio extrema que rolou no dia da sexta-feira agora, 6 do 9, tá? Mas, ó, abre o olho, tá bom? 3R, hein? Depois não fala que eu não avisei, beleza? Ativos, ó. IBOV. Região dos 134,5, tá? Existem ativos baratos ainda. Quer saber quais mais? Vem para a área de membros. Vê o vídeo de ontem que você vai descobrir. Beleza? 3Rzinha. Está de graça. Não é uma recomendação, mas abre o olho. Obviamente. Pô, Pita, já tem o Petrobras. Aí, talvez você não queira, né, comprar outro ativo do setor de petróleo. Ou, talvez, você queira deixar o Petrobras como investimento, né? Ou alguma outra petroleira e, de repente, fazer algo mais agressivo em 3R como especulação. De repente, colocar ali uma meta e um limite de ganho e perda. A gente vai passar mais para o lado da especulação, beleza? Tá? Se quiser aprender mais sobre isso, também link na descrição. Mas, dia de regra, pô, já tem um setor aí. Já tem um ativo de petróleo na carteira. Aí, acho que não precisa ficar comprando outro, né? Continua no seu time que está ganhando, beleza? É a dica que eu dou. Deixa o like, vire membro. Partiu.